Dentro de mim Estava ao lado Me fizeste acostumado Com teu calor Mas a sua despedida Regrediu a minha vida Joga a falta deste amor Um amor grande e bonito Com as cores do infinito E a beleza de uma Você não tinha direito De fazer chorar um beijo E só sobre te amar O que foi feito Desse amor Aonde está nossa paz O que será De todas as nossas vidas Divididas Separados O que será que o Senhor 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 A verdade é o coração Devolva-me, devolva-me, você. Um amor grande e bonito, com as flores do infinito, e a beleza de um mar. Você não tinha direito de fazer chorar o peito, e só soube te amar. O que foi feito desse amor, amor, aonde está a nossa paz? O que será das nossas vidas divididas, separados morremos demais? Devolva-me, devolva-me, teus abraços, meu bem, e em teus braços me deixe sonhar. Apertar teu coração e te acender, num apelo delirante lhe dizer. Devolva-me, devolva-me, você. Você.